Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Anderson, eu sou estrategista em cibersegurança pessoal e hoje eu vou falar sobre os 5 sinais de que a sua VPN pode ser, ó, una bosta e que você deveria agora procurar por uma opção melhor. Sinal número 1. A sua VPN é gratuita. VPNs gratuitas podem comprometer tanto a sua segurança quanto a sua privacidade. O ditado nada de graça se aplica aqui. Ao usar uma VPN gratuita, você certamente estará pagando com seus dados. Além disso, VPNs gratuitas geralmente têm problemas, limitações com banda de rede, velocidade e segurança na comunicação, comprometendo a sua experiência de navegação e expondo seus dados a uma série de ameaças online. Não faltam notícias de VPNs gratuitas que tiveram os dados expostos, dados vazados ou que foram hackeadas. Então, meu querido ou minha querida, deixem de ser muquirana e contrate agora um serviço de VPN pago, que você pague com dinheiro e não com seus dados. Sinal número 2. A sua VPN pede dados pessoais ao se registrar no serviço. A coleta de dados pessoais por uma VPN pode ser um grande problema. Em especial para você que busca por privacidade ao contratar esse serviço. Quando uma VPN pede muitos dados pessoais, como nome completo, número de telefone e até mesmo endereço de residência, isso pode e irá comprometer e muito a sua privacidade. Além disso, a pressão jurídica que essas empresas sofrem, a depender do país onde elas estão, pode fazer com que esses dados sejam fornecidos a, por exemplo, governos autoritários ou juízes autoritários. Resultando, então, no compartilhamento e na divulgação dos seus dados privados. E, claro, isso sem falar no vazamento de dados, como logins e senhas de acesso, ou simplesmente dos sites que você acessa. Os últimos aconteceram em 2021, como foi o caso da Fortinet, e no ano passado, em 2023, da SuperVPN, ocasionando aí um vazamento de 360 milhões de dados. Portanto, opte por VPNs que solicitam apenas os dados necessários para fornecer o serviço, como, por exemplo, o seu endereço de e-mail. E, claro, que não precisa ser um endereço de e-mail pessoal, pode ser um endereço de e-mail fictício ou até mesmo temporário. E que tenha uma política non-log, ou seja, uma política de não registrar e não armazenar seus dados de navegação, protegendo, assim, seus dados pessoais. Sinal número 3, a sua VPN deixa vazar seu endereço de IP ou DNS, ou ambos. Veja, o seu endereço de IP e os servidores de DNS fornecem às páginas que você visita online a sua localização, mesmo que seja aproximada a nível de cidade. Logo, proteger o seu endereço de IP é proteger a sua privacidade, ou seja, ocultar das páginas na web a sua localização, onde você está. E, consequentemente, quem você é. Já que, se você está usando uma VPN, este é o propósito, não é mesmo? E um serviço de VPN confiável deve garantir isso, garantir que o seu endereço de IP ou DNS não seja vazado. Vazamentos de IP e ou DNS expõem a sua localização e as suas atividades online. Portanto, certifique-se de escolher uma VPN que utilize tecnologias avançadas contra vazamento de dados e proteção da sua identidade online. Por exemplo, o recurso de Kill Switch, que é uma configuração padrão entre cliente e servidor da VPN, detecta que houve uma queda na comunicação entre o seu computador, o seu dispositivo e a internet, interrompendo, assim, a conexão. Protegendo, assim, o seu endereço de IP, já que você fica offline, enquanto o serviço não é restabelecido. Então, é melhor que você perca o acesso à internet, momentaneamente, do que o seu endereço de IP continuar exposto às páginas, como se você não estivesse usando a VPN, evitando, assim, que o seu endereço de IP seja exposto. E para saber se a sua VPN está deixando vazar o seu endereço de IP, é muito simples. Você primeiro vai descobrir qual é o seu endereço de IP antes de você se conectar à VPN, ou seja, o seu endereço de IP padrão, público, e para isso você pode usar o site IP.me. Então, você acessa esse site antes de se conectar à VPN, verifica qual é o endereço que aparece ali, e depois você se conecta à VPN de fato e acessa novamente esse site, dá um F5 ali, ou então atualiza a página, se estiver através do smartphone, e confere se o seu endereço de IP continua sendo o mesmo. Se continua sendo o mesmo endereço de IP, significa que a VPN não está servindo para absolutamente porcaria nenhuma. Já que ela está deixando vazar o seu endereço de IP real, as páginas da web. Agora, para descobrir se o DNS está sendo vazado, você vai fazer o seguinte, você vai acessar o site dnsleaktest, estou deixando aí o endereço logo abaixo, .org. Então, você vai, digita esse endereço aí na barra do seu navegador, tanto no seu smartphone, quanto no seu computador. E aí é só clicar neste botão Start DNS Leaktest. Tocou nele, se aparecer aí servidores no Brasil, ou se aparecer lá o nome como Vivo, Tim, Claro, ou servidor da Google, e com a bandeirinha ali do Brasil, significa que a VPN está deixando o seu DNS vazar, está expondo o seu DNS padrão, DNS local, sacrificando, então, mais uma vez, a sua privacidade. Então, o atacante, ele pode coletar ali dados dos visitantes, e descobrir de onde está partindo aquele tráfego. Sinal número 4, a sua VPN utiliza poucos servidores, ou pior, servidores mal localizados. Servidores limitados e mal localizados podem não só comprometer a sua experiência de navegação, com lags intermináveis enquanto você está navegando, ou jogando, por exemplo, quanto comprometendo a sua privacidade, que é o mais importante, na minha opinião. Uma VPN eficaz deve oferecer uma ampla variedade de servidores ao redor do mundo, para garantir aí uma conexão rápida e estável para você. Servidores de VPN bem distribuídos, geograficamente, permitem contornar restrições de conteúdo, o famoso bloqueio de empresas. O problema é que a maioria desses servidores, servidores mais velozes, oferecidos ali por empresas de VPN de forma gratuita, são localizados em países que compõem o famoso 14 Eyes, ou 14 Olhos, que é um grupo de países com acordo mútuo de cooperação para vigilância em massa dos usuários. E aí que está o problema. Uma vez que você utiliza esses servidores, seus dados podem estar sendo coletados, registrados e armazenados pelas empresas de VPN para posteridade. Basta o mandado de um juiz e pronto, a sua VPN começará a compartilhar de forma automática o seu tráfego de navegação com as autoridades desses países. E isso pode ser realmente muito bom contra criminosos de verdade, traficantes, pedófilos, etc. Mas o problema é que isso também pode ser utilizado contra pessoas inocentes, contra pessoas que estão apenas expressando a sua liberdade. Então, verifique se a sua VPN fornece outras opções, servidores em outros países que não compõem o 14 Eyes, o grupo dos 14 Olhos, e que forneçam uma boa velocidade de comunicação, porque não adianta nada, um servidor fica lá em Singapura, ou ali no Nepal, e, infelizmente, a velocidade é muito, muito ruim. Mas, no geral, são servidores com uma boa largura de banda, com boa velocidade. Então, priorize, se possível, servidores que não fazem parte desses países aqui que compõem o grupo dos 14 Olhos. E o sinal número 5 é que a sua VPN foi vendida para uma empresa obscura e você nem sabia disso. A venda da VPN que você está usando a empresas obscuras pode trazer um risco sério, enorme à sua privacidade e à segurança do seu computador ou do seu smartphone. Por quê? Ou o aplicativo pode estar infectado, ou ele pode estar coletando dados demasiados do seu dispositivo, do sistema, dos aplicativos que você utiliza, ou então ele simplesmente está coletando seu tráfego de internet e comercializando com terceiros. Como foi o caso da ExpressVPN, se você não sabia, ela foi vendida para o grupo Cap Technologies, que foi acusada de distribuir aí adwares, injeção de anúncios de forma maliciosa em páginas na web. Eu sei que já faz aí algum tempinho, foi em 2011, mas uma empresa com esse histórico, você confiaria seus dados, o seu tráfego de internet? Há uma VPN que foi vendida para essa empresa? Por isso que é muito importante você pesquisar pela reputação da empresa. A empresa que é dona da VPN ou a empresa por trás daquele serviço de VPN. pesquise essa VPN, porque ela foi comprada por outra empresa? E agora, o sexto sinal, sinal bônus, a sua VPN faz promessas falsas, milagrosas ou mesmo mentirosas. Abre o olho, porque isso pode ser tanto um sinal de desonestidade ou então coisa pior. VPNs que oferecem aumento na velocidade da sua conexão, enquanto isso é impossível, já que uma VPN ela é uma intermediária entre você e o site de destino. Logo, por obrigação, a sua comunicação será mais lenta ao usar uma VPN. Porque ela, por exemplo, se a VPN estiver em Singapura, o seu tráfego, em vez de ir direto para os Estados Unidos, por exemplo, ao site YouTube da Google, ele vai passar por Singapura e depois vai para os Estados Unidos. Então, não faz sentido uma VPN oferecer a você maior velocidade na sua comunicação, na maioria das vezes. Ou então, te promete anonimato, quando também é impossível. Já que a VPN, como é um ente intermediário, ela sabe exatamente o seu endereço de IP e sabe os sites que você está acessando, já que a comunicação é criptografada até o servidor da VPN e depois ele é descritografado e ali ela sabe para onde você está enviando as suas requisições, quais sites você está navegando. Então, não existe anonimato, ainda mais quando a empresa de VPN pede dados pessoais, ainda mais quando você utiliza uma VPN paga que tem seus dados de pagamento, que são nominais associados a uma identidade. Enfim, entre outras promessas, no caso, a criptografia de ponta a ponta, isso costuma enganar, inclusive, usuários mais leigos, já que a comunicação com sites na internet, por padrão, já é criptografada de ponta a ponta através do HTTPS. quando você utiliza aplicativos, por exemplo, a comunicação já é segura, já é criptografada de ponta a ponta, ou quando você acessa páginas na web, hoje, mais de 90%, 95% de todos os sites na internet são protegidos com criptografia de ponta a ponta. Então, se o argumento é para você usar uma VPN para ter essa criptografia, não faz qualquer sentido, mas, infelizmente, o usuário leigo acaba caindo. mas você que está aqui passou por esse vídeo, não cai mais nessa e eu espero que com essas informações você saiba descobrir, você consiga identificar agora com o seu serviço de VPN se ele tem um ou mais desses sinais e se tiver, recomendo fortemente que você opte por uma opção melhor, por uma outra VPN de melhor qualidade. Dentro do meu treinamento avançado de cibersegurança pessoal, tanto para computador quanto para smartphone, eu entro mais a fundo em um comparativo completo das principais VPNs no mercado, listo ali as desvantagens e vantagens de cada um, as principais características para que você não dependa de nenhuma influência ou de nenhuma recomendação na internet, porque, obviamente, quem recomenda está sendo pago para recomendar. Enquanto, no meu caso, eu estou sendo pago pelos meus alunos para dizer a eles qual é a melhor VPN, como que eles conseguem identificar a melhor VPN para que eles não dependam de mais ninguém, apenas deles mesmos e mais uma série, uma infinidade de ferramentas de proteção de dados e de cibersegurança pessoal. Não tem vagas no momento, mas você pode se inscrever aqui no primeiro link na descrição deste vídeo e assim que eu abrir novas turmas, você será avisado em primeira mão. Ok? Então é isso, agradeço a você que chegou até aqui esse vídeo, se você chegou até aqui, achou isso útil, deixe seu like, deixe seu comentário sobre outras dúvidas que você tem ao escolher uma VPN, compartilhe esse vídeo se puder para ajudar mais pessoas a identificarem esses sinais de uma VPN que elas podem estar utilizando e se você quer saber mais sobre VPNs, eu vou deixar dois vídeos aqui, benefícios reais de uma VPN de um lado e por que você não deve pagar por uma VPN antes de assistir aqui este vídeo. Então é isso, a gente se vê por lá.